Salve, salve, galerinha! E aí? Beleza? Então, vamos pra mais um vídeo rápido hoje. Hoje vamos falar o motivo da pigmentação, velho. Quando você for pintar, fica meio falho, tá ligado? Simples. Às vezes você tem uma máquina, você está começando a tatuar e começa a fazer trabalhos com preenchimentos grandes, tá ligado? E você daí então percebe que está ficando com falha e tal. Fácil de resolver. Às vezes você compra uma máquina nova, você que está iniciando, pensa o quê? Pô, agora vai ficar bom, a pigmentação vai pegar melhor, vai ficar bem mais forte, bem mais viva a tinta, trabalho bem mais definido e tal. Mas aí onde você se engana, primeiro, quando você pega uma máquina nova, você tem que se adaptar a essa máquina, tá ligado? No tipo, você trabalha com uma máquina rotativa, aí você passa com uma de bobina. A voltagem é diferente uma da outra para fazer o preenchimento. Se você preenche, vamos supor, com uma rotativa numa voltagem, com a de bobina vai ter que ser outra. Então você vai fazer o preenchimento, como eu venho falando sempre para vocês, movimentos circulares, lento para dar tempo da agulha entrar, penetrar com a tinta e sair, penetrar em outros lugares, tá ligado? Então é isso, velho. Não se preocupe. O problema é a adaptação com a máquina. De imediato vai ficar com falha, mas trabalha com consciência, com calma, com tranquilidade, leveza na mão, para dar aquele preenchimento bem harmônico, bem bonito. Demorou? Então é isso, pessoal. Sem muita enrolação, tá ligado? Espero que tenham gostado e até o próximo.